É nóis! Ô velho, sério? Você assiste o canal? Ah, moleque! Ah, moleque, essa ficou boa, hein? Vou pegar a boca! Me senti famoso agora! Boa! Daí, valeu! Como que é seu nome? Lucas! Lucas! Beleza, Lucas! Vai pro ar hoje esse vídeo! Ah, moleque! Olá, menino! Olá, menino! Mais um beijozinho! É nóis! Tinha na vila ainda! Nossa, velho! Tô muito feliz! Fui abastecer a moto! Cara, tinha foto comigo, cara! Carai! Gostei! Me senti famoso! Ah, na Londrina, né? Subi, mano! Tu não é celeste! Não é celeste! Porque nós filmamos, primeiro momento, mostrar as cagadas do nosso dia a dia, segundo momento, para vazar nossos problemas, conversas, tal, essas coisas. Eu falei no momento, esse é o momento. Ver as pessoas, ver as loirinhas, ver as moreninhas, ver as branquinhas, ver as novinhas, ver as velhas, a novinha olhou, entendeu? E quem sabe, um dia, ser reconhecido ali. O casal chegar, encostar do teu lado, tirar uma foto. Não tem comparação, não tem. Não é esse que é a direita, mas eu acho. Vamos ver se o Diego está ali. E aí? O Diego está aí? Está aí. É moleque, beleza? Falou. Então a gente vive para filmar, para curtir o momento, velho. Mas é beleza. Até eu estava afim de vender a moto, estou precisando de dinheiro para fazer a minha casa, e eu estava até afim de vender a moto. E aí? Estorga! E aí? E aí? Ui, carreguei, preferencial! Carai! Meu carro é amarelo! Tá dando ar! Atenção Camber Bandeira Marialva Caramba Andirá, vamos perguntar para a polícia Boa tarde senhores, tudo bem? Rua Andirá Andirá É uma dessas Diculares assim, mas Eu acho que é para cima aqui Não, beleza Deus proteja todos aí Tenha um bom sábado de serviço Valeu, igualmente Falou, bom patrulhamento aí Tchau 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 Tchau